É Plenitude, é direto da fábrica e é loucura, não compra sofá essa semana, tem descontos aqui até 70%, muitas peças à pronta entrega, lançamento Holanda é o seu retrátil de 4 lugares, total conforto pra você, tecido lindo né, por apenas 10 parcelas de 499 reais. Agora eu te mostro 3 opções pelo mesmo preço, 10 de 99 reais, só a Plenitude consegue esse preço com essa qualidade, porque a poltrona é reclinável por apenas 10 parcelas de 99 reais, 5 anos de garantia na espuma e que tal o retrátil mel, também por apenas 10 parcelas de 99 reais, 5 anos de garantia na espuma e ó, puxei, ele travou, ele não corre, essa é a Plenitude, mais de 20 anos de mercado e que tal o sofá cama, esse é o samba, 10 parcelas de 99 reais, 5 anos de garantia, na espuma, agora vamos lá, peças à pronta entrega, Descobre ou Colosso, é o seu reclinável, os 3 lugares reclinam por apenas 10 parcelas de 398 reais, tem no Lar Center, Arujá, Interlar, Aricanduva, Campinas e Raposo, vem pra cá.